Ajeitou a bola batida para o gol do Daniel, agora há pouco o Marcelino falou nele. Boa troca de passos, olha o Daniel, quem sabe agora vai pintar o primeiro gol, passou, vai marcar, gol! Bola desesperadamente o Daniel, a bola é nele, quem sabe vai arriscar daí? O Daniel foi do América de Propriá, né? Exatamente! Muito bom jogador, até na votação, na revelação, eu tenho colocado esse garoto para receber o prêmio. E tá livre, hein? Será que chega? Dois contra dois, a bola foi um pouquinho lá atrás, né? Vamos ver o Daniel contra o Juan! Vamos ver o Daniel contra o Juan! É um traço no Juan! Vamos ver o Daniel contra o Juan! Vamos ver o Daniel contra o Juan! Lucas pra Flávio de novo Aí o 21 Busca a jogo Daniel no que dominou Já deixou o primeiro pra trás Balançou Vai pintar o golaço Balançou 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 Quem vem a campo é o Daniel, com a camisa número 9, um dos destaques do campeonato Sergipo em 2023, atuou pelo América de Propriá, foi uma das revelações do campeonato, agora na equipe do Laga. Transcrição e Legendas Pedro Negri